E você consegue imaginar um gigantesco diamante cósmico brilhando no universo? Bom, uma estrela ficou mais ou menos assim. Entendam agora na reportagem. Um diamante cósmico. De acordo com uma pesquisa publicada na Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, é nisso que está se transformando uma estrela anã branca. Esse é um processo que normalmente acontece quando uma estrela morta começa a esfriar. Os cientistas detectaram a anã branca composta principalmente de carbono e oxigênio metálico a apenas 104 anos-luz de distância da Terra. Segundo o estudo, o centro da estrela está se tornando denso e duro. Todas as estrelas do céu brilham com a luz gerada pela fusão atômica. Só que um dia, esse combustível acaba e elas evoluem para algo novo. Para a maioria delas, esse algo novo é uma anã branca. Esse tipo de estrela ainda brilha com calor residual. Com o tempo, no entanto, elas esfriam e se tornam anãs negras, quando perdem todo o calor e se transformam num pedaço frio de carbono cristalizado. Cálculos sugerem que esse processo leva em torno de um quatrilhão de anos. E como o universo tem apenas cerca de 13,8 bilhões de anos, os cientistas não esperam enxergar uma anã negra tão cedo. O que eles podem fazer é identificar os sinais dessa cristalização a partir dos núcleos das anãs brancas. Durante essa cristalização, os átomos de carbono e oxigênio dentro da estrela param de se mover livremente e formam ligações que se organizam numa rede cristalina. Daí a comparação com um diamante. A anã branca detectada na pesquisa está justamente nessa fase. O processo é considerado um dos mais interessantes da astronomia. No olhardigital.com.br você confere todos os detalhes de mais essa descoberta super interessante. Cientistas estão mais perto de entender se a Lua é capaz de abrigar vida microscópica. Vejam só que interessante. Muita expectativa na busca por vida em outros planetas do sistema solar ou mesmo em mundos mais distantes, ao redor dos mais de 200 bilhões de estrelas da Via Láctea. No entanto, pouco se fala sobre a possibilidade de micro-organismos habitarem um corpo celeste muito mais pertinho da gente do que a gente imagina. Estamos falando da Lua. Agora, parece que isso está prestes a mudar. A NASA anunciou que um dos focos dos astronautas das futuras missões de pouso na superfície lunar pelo programa Ártemis será justamente investigar locais com potencial para abrigar micro-organismos. Uma nova pesquisa conduzida pela agência sugere que os futuros visitantes do Polo Sul Lunar devem estar atentos a evidências de vida em crateras superfrias, permanentemente sombreadas. De acordo com o astrofísico Prabal Saxena, pesquisador do Centro de Vôos Espaciais Godard, a vida microbiana poderia potencialmente sobreviver nas condições adversas dessa região. Ele está trabalhando para entender quais organismos específicos podem ser mais adequados para sobreviver nessas regiões e quais áreas da Lua podem suportar a vida. Em um trabalho apresentado em um recente workshop sobre os potenciais locais de pouso da missão Artemis III, prevista para decolar entre 2025 e 2026, Saxena e os coautores do estudo relataram ainda que pequenos pedaços do nosso planeta podem ter sido lançados à Lua como meteoritos da Terra por poderosos impactos cósmicos. Assim, a equipe pretende descobrir se, durante esses episódios, micro-organismos terrestres podem ter sobrevivido a essa viagem pelo espaço profundo e prosperado em solo lunar. Além disso, há também uma outra possibilidade, a de que micróbios tenham sido deixados pelos humanos na Lua da última vez que estiveram por lá ou quando o módulo de pouso lunar fracassado espalhou tardígrados resistentes na superfície lunar em 2019. Esses animais microscópicos são conhecidos pela resistência a temperaturas muito altas ou muito baixas, ao vácuo do espaço e até à ausência de água e comida. Resumindo, se algum dia encontrarmos vida na Lua, provavelmente terá vindo da Terra. Mas isso não deve ser considerado desanimador, pelo contrário. Segundo os pesquisadores, confirmar que os micróbios poderiam sobreviver na Lua teria vastas implicações na busca por vida genuinamente alienígena. E aí